Qual a tua visão sobre as intervenções dos planos superiores neste período? Nós vamos viver um período grande, necessitados de uma enorme simplicidade, né? Que, na verdade, a gente vai trabalhar pela sobrevivência, vai ter uma mudança atmosférica. O estado do mundo depois da mudança. Como nós vamos passar por uma crise energética, a gente já vai aprender a fazer coisas novas. O próprio êxodo das cidades vai impor mudanças de comportamento muito grandes. Mas a gente vai passar muitas horas também com luz de vela, quer dizer, vai ser maravilhoso. É um período duro, duro, mas maravilhoso, nossa. Tinha falado sobre uma mudança genética, né, nas crianças. E até 2030, mais meio milhão. Eu falei, nossa, mas, puxa vida, tem competição. Só os melhores é que estão vindo pra cá. Mas por que estão vindo pra cá? Porque é fascinante fazer parte de uma grande mudança. O que mais que se faz na nave Xendra? Seja muito bem-vindo, vocês estão aqui com a Mônica de Medeiros pra que a gente converse assuntos muito interessantes que vocês gostam bastante. Assuntos da espiritualidade, do autoconhecimento, da vida, do universo. Assuntos que vêm nos transformar e nos deixar mais felizes, que é o nosso objetivo aqui, né, Mônica? Bem-vinda. Isso, um beijo aí, pessoal. Tudo bom, nossos amigos queridos? Mônica, quando se fala em convocação para o novo ciclo planetário. Eu vi no teu canal alguns mentores que tu canaliza falando sobre o que se é necessário, né, para permanecer na nova Terra. E até a Margarete ficou um pouco apavorada quando pensou que talvez não pudesse permanecer ela, né? Daí os inscritos ficaram mais apavorados ainda, porque se ela não pode, imagina nós, né? Se ela não fica, gente, já foi. E daí a gente ficou pensando assim, puxa, o que é necessário para a participação da nova Terra? Acredito que uma coisa que é necessária é a boa vontade. Porque a partir da boa vontade, se vai aos reinos dos céus, né, com boa vontade. Com má vontade, você vai diretamente para o inferno, quer dizer, né, da consciência. É, consciência, né? Porque o inferno existe na consciência, né? É. Não dá para a gente dizer que não existe o inferno na consciência, ele existe, né? Existe. Olha os espíritos presos lá no Titanic, que a gente falou essa semana. É, então, exato. Não, é que a imersão que a gente faz nas nossas dores, né, quanto mais profundas e arraigadas elas estão em nós, mais inferno elas trazem, né? Porque é dor, 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 dor. Não tem morfina espiritual que se alivie, né? Pessoal, o vídeo de hoje, que vamos ter assuntos maravilhosos com a doutora Mônica, é para convidar vocês para irem lá em São Paulo, no Círculo, agora dia 8 de julho. Dá tempo, tem online e tem presencial. Vai estar o link aqui na descrição. É claro que a gente gostaria que vocês fossem presencial, para nos dar um abraço, que é o que mais importa, a palestra de menos, ou não tanto assim, né? Mas a palestra também é muito boa. Tanto, mas também é muito importante. Mas a gente gosta do contato. É, tem que boa a troca, né? A troca de energia entre as pessoas, é fantástico. É verdade. Então fica o convite, pessoal, para a gente ir lá no Círculo, assistir o Quinto Congresso Círculo. Não estará só nós, terá muita gente legal com palestras maravilhosas. Dê uma conferida aqui na descrição e vão lá nos dar um abraço em São Paulo. Aproveitem esta oportunidade. Vai estar aqui o link na descrição. Mônica, o que então seria necessário para que a gente permanecesse na Nova Terra, né? A boa vontade, sem dúvida nenhuma, né? E aquela questão que é nos perdoar, né? E nos trabalhar, aceitar a gente, gostar de nós. As pessoas falam assim, puxa, isso pode ser egoísmo. Mas, na verdade, a gente só consegue fazer para o outro aquilo que a gente consegue fazer com a gente, né? Exato. Eu acho assim, né? A Xeliana sempre falou isso, né? A gente tem que se compreender como um ser muito imaturo, muito jovem, que vai errar. Vai errar ainda há muito tempo. Outro dia eu falei para ela, nossa, eu acho, quanto tempo você acha que vai demorar para eu chegar no nível de espírito puro? Ela falou, provavelmente, seu sistema solar não vai existir mais. Puxa vida. Acaba, ela acaba assim com a gente, né? Mas ela sempre falou para a gente, a gente tem que se compreender como um ser ainda imaturo, muito iniciante na seara evolutiva, né? Então tem que se compreender. Se você se compreender, você não vai ficar com culpa, né? Você vai se... Não é ser cúmplice de si próprio, mas pelo menos você vai carregar menos culpa, você vai ter mais favorecimento ao olhar, mais misericordioso a seu respeito. E se você se perdoar, você se ama. Agora, é óbvio, nós estamos nesse planeta, nessa humanidade por pura afinidade, né? Não adianta dizer que veio para cá turismo, porque não veio. Veio pela massa de afinidade que te atraiu. Então, se nós podemos nos compreender como seres extremamente vulneráveis e frágeis ainda, nós temos que compreender os outros que estão ao nosso redor. Se a gente for capaz de se perdoar, tem que ser capaz de perdoar o outro. É uma questão de aprendizado. Você aprende a ser misericordioso com você, você estende essa misericórdia ao outro. E quando você se amar, você ama o outro. Então, aquela coisa de que a caridade começa em casa é real. A casa mais íntima que nós temos são nós mesmos. Então, a gente precisa exercer este olhar. Mesmo porque o corpo físico é o mata-borrão da alma, né? É, no meu consultório lá, Pava, assim, a doença é a desculpa para que a pessoa me procura, mas a doença não nasceu naquele, ah, eu tenho há dois anos. Não, pode ter nascido na vida introterina, pode ter nascido na sua infância, na sua adolescência. Então, quando eu estou conversando com meus pacientes, eu procuro trazer de volta, entender como é que era a família, como é que ele se sentia, porque o que ele passou nessa encarnação reflete no hoje. Porque é óbvio que você, para ver a leitura do Akash, acho que você vê, e isso é uma coisa que acontece mesmo, você entende as causas da doença. Mas, quando a gente está sofrendo a dor de uma coluna, por exemplo, não adianta você querer falar, tua Kundalini está bloqueada, por que você se recusa a aceitar a sua manifestação tridimensional? A pessoa, primeiro, quer se livrar da dor. Então, para nós estarmos na nova terra, nós precisamos, primeiro, acolher quem sofre. E, quando esse sofrimento estiver balsimizado pela compreensão, pela fraternidade, aí você vai na causa. Hoje, me perguntaram, isso outro dia, em Bauru. Estão dizendo que é errado dar pão para quem está na rua, dar cesta básica, porque vicia o ócio de ficar na rua. Falei, pelo amor de Deus. Então, quer dizer que a pessoa está passando fome, e, em vez de eu dar o pão que tira a fome dela, eu vou lá e faço uma palestra? A nossa parte a gente faz, né? Agora, o que compete a ela, daí compete a ela. Exato. Quer dizer, a minha parte é saciar a fome. É. A dela é se mover. Mas como é que ela está na rua? Quem está na rua, Pava, não tem autorrespeito nenhum. Quem está na rua se vê como o ó do borogodó, o fim do mundo passando um pouco. Como é que você vai chegar para essa pessoa e começar a fazer uma explanação sobre autoestima, sobre proatividade? Ela não tem nem energia para isso. Então, para a gente poder estar na nova terra, eu acho que você tem que olhar para o outro como você quer ser olhado. Quando você pede ajuda para os mentores de luz, para Deus, para quem você quiser, você quer que te olhem como alguém extremamente meritório de ajuda. Se você é crítico em relação ao outro, se você olha com um olhar pesado para o outro, esquece. Porque esse é um olhar que você vai receber de volta. E o olhar que a gente faz para nós e vamos sofrer por causa disso. Exato. Então, o que a gente tem que entender é que o outro é o espelho meu. O outro é o espelho meu. Não há pessoa mais feia do que eu. Quando você olha para o outro e você critica, você está vendo o seu espelho. Então, como é que você chega na nova terra se não for por atitudes de fraternismo, de compreensão, de misericórdia e sem se sentir extremamente grato. Porque se a tua vida é melhor do que a vida de zilhões, de bilhões que existem aqui no planeta Terra, é mérito teu. Você conquistou esse direito de ter algo mais suave que é para pegar esse momento de maior suavidade e transformá-lo em trabalho útil em prol do planeta, em prol de todos os seres que vivem aqui. Eu não vejo como você passar para a nova terra se você não trabalhar muito para estabelecer as bases da nova terra. E a gente já erra achando que não pode errar. Já errou aí também. A gente é feito... A gente tem muito pouco tempo cósmico de vida. A gente é errando apenas que se aprende. Senão, para que adiantaria o erro? Então, a gente vai errar muito. A gente vai se autoconhecendo. A gente vai se perdoando. A gente vai gostando cada vez mais de nós da forma como a gente começa a gostar mais do mundo também. Porque tudo aquilo, como tu disse, o mundo e o universo é um espelho. As pessoas nos mostram a nós. Então, aquilo que a gente vê no mundo, que a gente vê nos outros, a gente também vai nos julgar com a mesma medida. Aquilo que Jesus fala, que você será julgado com a mesma medida que julga, por quem? Quem é que vai te julgar? É Jesus que vai julgar? Não é Jesus. É Deus que vai julgar? Não. É tu mesmo vai estar te julgando com a mesma medida que tu julga. Então, tu vai sofrer dependendo da medida que tu julga os demais. porque é com a mesma que tu vai te julgar. Então, se tu fala assim, a pessoa é assim, a pessoa é assada, a pessoa é criticando, é porque tu se critica também e tu sofre por isso e nem sabe que teus sofrimentos são devidos a isso muitas vezes, né? Então, é uma oportunidade da gente aprender nos conhecer nos outros e também a passar, a partir disso, nos tratando melhor, a gente passa a tratar o mundo melhor por compreender que tudo se mostra através de tudo, né? A pessoa que vem com raiva a mim, que me critica, ou que vem falar mal de nós, né? Na verdade, nós nos tratamos desta forma, ela está a nosso serviço nos mostrando como que a gente reage daquela forma, né? Para ver a que ponto está a nossa evolução e o nosso estar. Então, eu acho que a palavra que define, né, Mônica, a nova terra, o estar lá, é boa vontade, a pessoa que está em paz, que quer servir, que quer ser positiva ao meio. Muito, muito útil. Acho que todos esses têm o seu ticket. Exato. Eu acho assim, sabe, quando eu era criança, eu perguntava o que você quer ser quando crescer, eu falava que eu quero ser útil. Eu quero o que eu queria. Quando eu era criança, eu queria muito. Vou fazer medicina, porque realmente eu amo medicina, e através da mediunidade, eu juntei, eu acho que eu atingi uma parte do meu objetivo, que era ser útil. Uma parte do meu tempo realmente é muito útil, né? Mas ainda assim, você fala, puxa, mas eu podia fazer mais isso, podia fazer mais aquilo e tal. Então, não fica no podia, faz. Tem um monte de pessoas que escrevem, ah, mas eu queria tanto, fazer um trabalho de um chovalzinho que nem sua mãe faz. Não queria, não. Não queira, faça. Junte duas pessoas. Quando quer mesmo, faça, né? Duas pessoas querem, faça. Não para para pensar. Gente, pelo amor de Deus, já começou a morrer gente na rua de frio. Muito triste morrer de frio. A Margarete, na terça-feira, a gente estava voltando para casa, a gente parou para distribuir cobertor na rua, né? E ela falou, você já imaginou o quanto de dor que existe na psicosfera que passa frio, passa fome, está sozinho à noite. Imagina a dor de homens animais. O que é essa dor? Afeta todos. É lógico, mas é isso, Pava. A nova Terra vai se fazer desta consciência. O que afeta a todos me afeta. Então, a gente tem que combater o que é dor para que, sim, todos possam viver de uma forma melhor, mais harmônica, menos triste, como hoje se vive nesse planeta, né? Neste momento, por falar no planeta e Terra regenerada, a gente pensa que é aqui para a Terra. A gente sempre fala, né? São seres de baixa evolução, são seres que têm carmas a lidar, mas seres muito avançados do universo querem muito vir para cá porque sabem que eles são mais úteis nos lugares onde se mais necessita e quanto mais se evolui, mais se quer servir, mais se tem amor, mais se quer ajudar. Então, querem ir para os lugares que mais precisa. Então, enquanto tem pessoas querendo sair daqui porque se acham muito evoluídas, tem pessoas realmente muito evoluídas querendo vir para cá porque sabem que aqui que é onde se precisa delas. A Joana de Ângeles, acho que há uma década atrás, falou que em 2025 iam chegar 250 mil seres das players, né? Eu falei para a Xiliana, eu falei, vai mesmo? Ela falou, ah, vai. Em 2025, chegam 250 mil, em 2027, mais 250 mil e até 2030, mais meio milhão. Eu falei, nossa, mas puxa vida. Ela falou assim, tem competição, só os melhores é que estão vindo para cá. Mas por que estão vindo para cá? Porque é fascinante fazer parte de uma grande mudança. Eles querem, eles não precisariam. Vou falar do aspecto cármico, né? Precisariam? Carnicamente, não. Mas do aspecto de eu quero crescer fazendo, realizando, sim. Então não tem nada no lugar melhor para você estar do que aqui. Citando a medicina de novo, né? A medicina evoluiu extremamente durante as guerras, Pabla. É no momento pior que aparece nós o melhor. Entendeu? É, que nos espreme, né? A gente vai ter que fazer alguma coisa. Então, mas não precisa espremer tanto. Acho que já nós não somos espinha. Tem gente que acha que a gente é uma acne, né? Que tem que espremer pelo amor de Deus, não. Não acreditei nisso pelo amor de Deus. Vamos fazer, vamos passar por uma dica. É, não vamos precisar. Não. É. E por falar em não precisar porque a gente fala sobre intervenções de planos divinos nas nossas realidades aqui. A gente pensa assim, puxa, o plano divino não interfere. Não, ele não interfere no nosso arbítrio, nas nossas escolhas, ele não interfere, né? Mas como coletividade eu acredito que alguns parâmetros são conduzidos, né? Para, dentro do mérito, é claro, são conduzidos e pode haver intervenções pontuais para concluir o traçado do projeto da Terra, né? Então, qual a tua visão sobre as intervenções dos planos superiores neste período? A gente já sabe dos cefadores, né? Do primeiro que já veio, mas, assim, eu acho que existem macrointervenções como essa e microintervenções. Às vezes, até em nível de grupo, por exemplo, um país ou uma comunidade que podem fazer uma diferença de alavancar toda uma região. Se a gente for pegar a história recente da África, a gente pode perceber essas microintervenções lá em vários locais. Você percebe o movimento, de repente, pá, vai aquele movimento e você tem uma expansão de consciência e um verdadeiro progresso, né? Então, eu acho que o plano espiritual superior, ele nunca para, ele está sempre trabalhando, se movendo. se você estiver ali apto, receber, aberto para receber, você faz parte do movimento de ascensão, movimento de crescimento. Se não de ascensão, vou passar da terceira, quarta para a sétima dimensão, porque isso existe, mas de você crescer o suficiente para fazer a transição para algo mais harmônico, uma vibração menos densa, menos dolorosa, que exija menos de você em termos energéticos, né? Porque quanto mais alta é a vibração de uma dimensão, menos ela te suga energeticamente. A quarta dimensão, que é o nosso reino espiritual, nosso, né? Humanos encarnados. E a terceira dimensão, que é este momento que encarnados estamos nos movimentando, ela exige muito, ela suga muito, né? Eu lembro, no ano passado, que você começou sua palestra e quando terminou sua palestra, você estava batido, porque há uma retirada de energia até para os espíritos que estão ali necessitados de apoio e quem tem essa possibilidade de doar ectoplasma doa mesmo em prol desses espíritos que são levados para esse tipo de evento a fim de se elucidarem, de compreenderem melhor, né? Então, é normal o palestrante depois da palestra ele dar uma baquiadinha, porque há uma troca de energia com o meio muito grande. Aí o pessoal fala... Eu compensei porque eu me aliviei, né? É, pronto, falei, a palestra deu tudo certo, é compensou que eu me aliviei a tensão da fala. Você viu a palestra brilhante, é, mas você visualmente ficou abatido com qualquer um de nós, acho que a maioria de nós ficou abatido, mas havia ali um grande contingente de espíritos que foram levados talvez até desencarnados na Covid exatamente para receber aquela troca energética, né? E o médium é o médium doação de ectoplasma, ele vai e doa, porque é o que ele está fazendo, ele está falando, ele está doando ectoplasma ali numa velocidade alta. Então, isso é normal. Aí depois, dali a pouco você já recupera, basta comer aquele veneninho maravilhoso com chocolate, tomar um café, tomar um chá, você já dá uma levantada, é um cafezinho, é, você dá uma levantada. Então, é uma dimensão que energeticamente nos depaupera, mas para a gente estar numa dimensão maior, nós temos que estar vibrando mais rapidamente. E enquanto nós formos vítimas das nossas culpas e das nossas ilusões, a gente fica preso aqui. A nova terra demanda em nós justamente nos libertarmos de culpas e ilusões. Vermos exatamente quem somos do jeito que somos, aceitarmos isso e a partir disso melhorarmos. como tu falou lá sobre o Covid nessas intervenções, por exemplo, foi uma coisa criada pelo ser humano que gerou, desencadeou tudo o que a gente viu, porém, como eu digo, o bem, ele sempre utiliza o mal para fazer uma manobra para algo melhor. Como eu digo, o bem, o mal, ele está a serviço do bem em última instância, porque é erro que vai ser um aprendizado, vão ter consequências que vão gerar resultados que vão gerar aprendizados, e façam a manobra para aprender. Como tu falou, as guerras geram coisas produtivas, melhoram a medicina, melhoram a tecnologia, porque é um acréscimo de misericórdia das dinâmicas universais de que o mal é manobrado para que ele se transforme no bem. Isso é uma prova irrefutável também que nada se desperdiça, mesmo o mal pode ser utilizado para o bem. O caos serve a ordem e não o oposto. É isso que a gente precisa entender. Foca no mal. Não, foca no bem. O bem não dá manchete, não dá views, mas o bem constrói. O bem está crescendo muito mais do que o mal. O mal é finito, o bem é infinito. Então, mais cedo ou mais tarde, ganha. Por mais que seja devagarzinho a coisa. Quando a gente fala de nova terra, as pessoas dizem assim, mas o mundo ainda está lotado de pessoas mal intencionadas. Mas a questão é aquela, que o mundo de regeneração é onde está 50%, não é o mundo de luz. Porque existe um erro, todo mundo acha que o mundo de regeneração é todo mundo ter auréola e asa, não vai. Nós somos nós mesmos, só que começando a mudar padrões de comportamento viciosos que a gente traz de ontem. Óbvio que você não vai ter pessoas matando para ter dinheiro, não vai ter pessoas usando droga para manipular outros, enriquecer. Isso você não vai ter. você não vai ter gente criando vidas de laboratório para fazer eugenia. Isso você não vai ter. Pessoas enganando as pessoas. Enganando. Você não vai ter. Quer dizer, a verdade vai ser... Agora, óbvio, nesse mundo de regeneração, vai ter gente que torce para o Palmeiras e vai ter gente que torce para o Corinthians. Só que eles não vão mais se degladear, não vão mais se bater. Eles vão tentar entender por que o outro pensa daquele jeito. Paulatinamente, não é de repente, não existe salto na evolução. Ela é palmilhada, passo a passo, construída. Outro assunto bastante interessante também, o que mais que se faz na nave Xendra? Olha, eu achei fantástico uma coisa que a Xeliana falou, porque a Xeliana falava de uma forma muito robótica, muito distante, muito fria, e hoje ela mudou muito. Quer dizer, a pandemia, ela ficou frequente falando, porque a Xeliana falava duas vezes por ano. Lá nos procedimentos deles, dos ETs, ela dorme a boca. Eles entram mudos e saem calados, entendeu? Então, por causa da pandemia, ela acabou se comunicando e ela mudou muito a forma de comunicar. Mas o que eu achei mais legal que ela contou, contou agora no rancho quando a gente esteve lá, é que, por causa do cilindro azul, muitos humanos têm tido acesso à Xendra. Porque deve ter povoado aquela nave. Povoou, então está uma bagunça lá, e eles convivendo conosco quebraram preconceitos, Paulo. Aproximou, estabeleceram pontes. Então, ela falou que hoje é um prazer para eles quando a nave recebe os humanos. E os humanos se sentem profundamente bem lá, não se sentem mais crianças no parque de diversão, nem todo mundo acuado com medo. A inter-relação aumentou. Então, a nave hoje, que a Xendra já era uma nave escola, já era uma nave de pesquisa, uma nave escola, hoje ela tem vários projetos de dinamizar a expansão da paranormalidade e da mediunidade nos humanos, mas, sobretudo, de parar arestas de metafilosofia para que a gente possa encontrar a verdadeira necessidade do propósito da vida. Então, já era uma nave para isso, agora eles estão recebendo lá muitas pessoas que têm acrescentado, como ela mesma diz, acrescentado, inclusive, a eles. Ah, legal, só vou que a televisão aqui vai acabar o videozinho do YouTube, que agora rebobinei. Bom, rebobinou. Tem mais duas questões aqui que são sobre o estado do mundo depois da mudança. A gente já falou um pouco sobre isso, porque é com certeza de mais espaço, uma psicosfera mais leve, mas também com muitos desafios, porque quando se fala assim em reconstrução da Terra, não é porque a Terra vai dar um escalapro, é porque tudo vai ter que ser modificado dos padrões que são hoje. Vai ter que modificar, por exemplo, não vai ter mais o uso do animal, nem para comer, nem para trabalhar. Nós vamos mudar padrões, a água vai... Claro que a nossa atmosfera vai ter que ser bem limpa das toxinas, mas isso eles já estão começando a fazer, mas vai ter uma mudança atmosférica, porque a própria a própria energia planetária vai dar uma melhorada, uma mudada, e a gente vai ter que se adaptar a isso, não extensão da rotação do planeta, quer dizer, do dia, mas a percepção da luz solar muda por uma atmosfera mais clara, mais limpa, um ar mais respirável, tem um ar mais respirável, então, alergias respiratórias vão deixar de existir, a primeira coisa que deixa de existir é a alergia respiratória, por causa da limpeza atmosférica, mas os alimentos vão ser diferentes, a gente vai aprender a comer de uma forma diferente, nós vamos pensar diferente, aquilo que a gente hoje dá muito valor, marca, grife, aquela coisa toda, vai sumir, nós vamos buscar viver um período grande, necessitados de uma enorme simplicidade, que na verdade a gente vai trabalhar pela sobrevivência, então, a gente vai aprender muito a viver na simplicidade, então, eu acho que vai ser muito interessante, não vai ter coisa como o Big Brother, não vai ter coisa. Esse já devia ter acabado até aqui no mundo expiatório, não é que eu falo assim, que a gente trabalhar pela sobrevivência, porque os alimentos terão que ser gestados por nós mesmos. Exatamente, não vai ter, como nós vamos passar por uma crise energética, a gente já vai aprender a fazer coisas novas, hoje, a nossa vida hoje está muito prática, você tira do freezer, bota no micro-ondas, o que é uma bênção, a gente tem que agradecer por isso, isso, então, tem outras coisas que vão acontecer que vão ensinar para a gente uma vida mais simples, bem mais simples, nós vamos ter muito mais contato com a própria terra, o próprio êxodo das cidades vai impor mudanças de comportamento muito grandes, então, isso é algo, todo mundo saiu do campo para a cidade, agora é um movimento oposto, vai fazer um movimento oposto da revolução industrial, vai ser uma nova revolução, então, nós vamos adquirir hábitos novos de vida, como vai ter crise energética, a luz elétrica, que vai ser substituída em parte pela luz solar, mas a gente vai passar muitas horas também com luz de vela, quer dizer, olha que legal, pensa, em vez de você ficar parado na frente da televisão ou ficar com um aparelho na sua mão, porque nós vamos ficar um curto período sem acesso à internet, a gente vai conversar, olha que legal, as famílias vão conversar. Por tirar a televisão vai dar um grande libertação no campo. É, a gente vai conversar, conversar, entendeu? O que eu acho muito importante é a nova terra vai construir pontes entre esses seres, vai ser maravilhoso, é um período duro, duro, mas maravilhoso, nossa, vai ser sensacional. Olha como é que as pessoas vão ficar sem o YouTube, sem nos ver, vão ter que ter um gerador, vão pedalar, uma bicicleta que gera energia para pedalar e nos assistir. Vai voltar a época de Jesus, né? A gente vai se reunir em praça, bater papo. Ah, que bom, vai ter que ser uma praça grande. Mas é período curto, é período curto, sim. Necessário para os aprendizados muito importantes que vamos levar para sempre, né? Porque, por exemplo, simplicidade é o grande valor do futuro. Porque, por exemplo, hoje a gente gera necessidades desnecessárias e vive para sustentar necessidades desnecessárias e se estressa por isso. Enquanto, se a gente vivesse de uma forma muito mais simples, a gente conseguiria viver em muito mais paz, porque eu acho que as pessoas vão começar a dar valor para o estado interior, para a paz, para o relacionamento de volta pessoal, né? Isso, volta, o virtual vai ser substituído pelo real, né? Acho que é o contrário do Covid. É o contrário. Eu, de vez, eu estava conversando com um grupo de amigos, mas você já é nível 6 do Mercado Livre? Porque nível 6, você tem Disney, Tartuza, de graça. Frete graça. Eu falei, já é nível 6, que nível que eu sou? Deixa eu ver que nível que eu sou. É um consumidor que a pandemia nos trouxe. É verdade. Então, assim, a gente cria essas necessidades, né? Com certeza, imagina, as pessoas vão procurar algo mais natural e voltar para uma vivência mais natural. A gente vê que em muitos mais avançados, a gente pensa assim, nossa, tem grandes cidades cheias de movimento, mas na verdade, se a gente for ver muitos mais avançados, são completamente abertos de natureza, não tem aglomerado de prédios, é tudo vivendo como se fosse fazendas, assim, né? Claro que com toda a tecnologia mais avançada, mas não é aglomerado essa coisa que a gente vive. Lá em Parian, né, você tem grupamentos como se fosse aldeias, né? As casas são todas baixinhas, é no máximo três andares, que eles falam de três pés, né? É o máximo, porque é importante a integração à natureza, a estética é muito importante, né? Aí você vai para um país como o Butão, que é pobre pra caramba, e eles têm uma das maiores reservas naturais de eucalipto do mundo, né? E aí falaram para o rei lá, disse, para o senhor explorar isso, o senhor ajuda o seu povo, né? Porque o senhor vai ganhar de dinheiro, o seu PIB aumenta. Ele fez um presbicito, o povo falou não, mas não porque, os americanos perguntaram. Ué, porque as árvores trazem beleza, e a beleza nos traz felicidade, felicidade é mais importante do que dinheiro. Vai ser assim a próxima coisa. Aqui as pessoas tentam pagar para ser feliz, não conseguem. Isso, é isso. Mas tudo é bom mesmo, mas Mastercard não compra. Mastercard. E o nosso último assunto são as crianças a partir de 2025, porque acho que na nossa última conversa o pessoal perguntou lá, a gente tinha falado sobre uma mudança genética nas crianças, até com aquele osso esfenoide, a borboleta, que inclina um pouco mais. Já teve, né? A partir do ano 2000 já começou a inclinar o esfenoide, né? Agora, a partir de 2025 vem essa nova safra aí de crianças, que aí já é um cristal aperfeiçoado, né? Aí vem o pessoal perfeito. Esses 250 mil que vão nascer em 2025, eles já vão trazer uma revolução, mas hoje você vê crianças de três anos tocando Mozart sem partitura, né? Quer dizer, não apenas o DNA deles é tão extraordinário, porque eles têm uma capacidade de retenção de dados muito grande, porque mesmo grandes pianistas olham a partitura. Eles tocam a peça inteira sem precisar de partitura. Então, isso é um banco de memória deles. Ah, mas... E uma comprovação até, né? Da quantidade da vida, da informação genética sendo transpassada. Já é algo novo. Essas crianças já vêm com uma memória celular aprimorada. Claro que são espíritos de maior hierarquia, né? Mas eles já trazem uma carga energética maior que propicia menos genes inativos. O mapa genético deles é o nosso. O diferencial é o número de genes ativos. Esses genes ativos é que aquele DNA lixo que foi chamado, que de lixo não tem nada, é que faz a diferença entre o macaco e o homem, né? São mais meritórios, né? Espíritos com mais mérito que vêm para esses momentos. Exatamente. Servir. Servir, nos mostrar tudo isso. E se tu está assistindo a este vídeo até agora, pessoal, não saia sem deixar um comentário para nós, uma pergunta, interagir com este conteúdo. E porque se vocês trouxerem perguntas, eu chamo mais a Mônica e eu adoro conversar com ela. E também, pessoal, se puder, vai lá em São Paulo nos encontrar, nos dá um abraço lá no Congresso Círculo. A gente vai se divertir, aprender, rir bastante e com certeza vai ser um momento transcendente que a gente não esquecerá. Vai lá, vou deixar aqui o link na descrição. Visite o canal da Mônica, o canal Mônica de Meteiros, a gente também aprende muito lá. Eu acho que a Mônica também tem mais convites necessários para ajudarmos nossos irmãos animais. Isso, o Rancho dos Gnomos foi solicitado a recolher dois tigres, irmãos, o macho e o mafema, que estão presos no zoológico de Piracicaba que não tem mais interesse em mantê-los. Então, nós precisamos trazer e já tem contrato assinado, então, o prazo que está correndo. É importante dizer que nem o zoológico que pegou os tigres e que não quer mais, nem o Ibama dão um centavo. Todo recurso para acolher esses dois animais vem exclusivamente do Rancho dos Gnomos. Então, a gente pede quem puder, por favor, entre no ranchodosgnomos.org.br. Vocês podem comprar camisetas que a Casa do Consolador desenhou para eles, são lindas para adulto e criança. Comprar caneca, o livro Clã dos Ursos, almofadas, ou até doar apenas via Pix ou PayPal, que ajuda bastante nessa obra. E, por favor, a Casa do Consolador está entre os 20 mais de projetos sociais do Ibeste. E essa fase vale pelo engajamento. Então, curtam as nossas redes sociais, compartilhem, comentem, que vocês vão ajudar bastante a gente aí. Não estou dizendo nem que a gente consiga passar para os 10 mais do Ibeste, mas se passar, maravilha. Mas essa exposição vai ajudar muito a gente lá na frente, porque na sede nova do Consolador nós não vamos só dar cestas básicas, nós vamos ter diversos cursos profissionalizantes gratuitos para que a gente não fique só dando pão a quem tem fome. A gente vai dar o pão a quem tem fome, mas também capacitar esta pessoa a retornar ao mercado de trabalho, a fazer a sua vida para adquirir a autoestima e o respeito próprio. Então, para que a gente possa ganhar esse engajamento necessário, que é essa fase agora dos 20 mais do Ibeste. E isso aí pessoal, é a nossa parte de fazer o bem de servir a campo aqui na Terra. Mônica, muito obrigado. Um prazer, meu querido, sempre, sempre um prazer. Um beijo para vocês todos, tchau. Um beijo pessoal, deixe seu like se você gostou, compartilhe o vídeo e deixe seus comentários aqui, suas perguntas, tá bom? E nos vemos nos próximos, um grande abraço e até mais.